Estamos de volta com o WW, segue aqui com a gente o Cristiano Noronha da Arcoadvice e o jornalista e analista político Fábio Zambelli. Agora a gente vai falar bastante de São Paulo, né? A grande dúvida aí, talvez, deste domingo, um triplo empate que aparece nas pesquisas de São Paulo, tornando imprevisível o cenário na principal capital, na maior, né? Vamos dizer a principal, mas na maior capital do país. Nesta sexta-feira, saiu uma nova pesquisa, Real Time Big Data, para a Prefeitura de São Paulo. Vamos ver o resultado, só comprovando essa dificuldade. O Pablo Marçal, do PRTB, com 27%, Boulos, do PSOL, com 26% e o Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, com 24%. A Tabata Amaral, com 12%, Datena e Marina Helena, lá embaixo, com 3% cada um. Daí tem o Altino Prazeres, do PSTU, Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do Partido da Causa Operária e o Ricardo Senesi, do Unidade Popular, que não atingiram juntos 1%. E votos brancos ou nulos, 3%. Não sabe ou não responderam 2%. Real Time Big Data foi encomendada pela Record e ouviu mil pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Eu não vou me arriscar a colocar aqui, igual em mesa redonda de futebol, né? Quem vai ganhar o jogo, não vou constrangê-los. Mas tem três fatores aí, daqui para domingo, né? Nessas próximas 48 horas, menos que isso. Máquina. Máquina, quem tem é o Ricardo Nunes. Rede social, quem tem é o Pablo Marçal. E o terceiro ponto, militância, que é o Boulos e o PT. Eu vou começar com o Zambelli, que domina muito a eleição de São Paulo. Cobre desde 92, se não me falha a memória. 92. 92. Pois é. 92 ele já estava na vigésima. Está entregando a idade, hein? É. O Zambelli, e aí? Vamos lá. Não vou perguntar quem ganha, mas quem tem mais instrumentos para usar amanhã e no dia para ganhar e sair desse empate triplo? A eleição em São Paulo sempre foi determinante na sua chegada, né? Quem tem essa capacidade de produzir ali um sprint final ali nos últimos dias, sobretudo na última semana, para ir ao segundo turno, desde que existe o segundo turno, que foi em 92. Sempre houve muitas mudanças de reta final. Também a gente tem, às vezes, uma ilusão de que, olha, essa eleição mais disputada de todos os tempos em São Paulo, não sei se é, porque nós tivemos, dessas últimas oito eleições municipais, seis delas a gente chegou na véspera sem saber quem ia para o segundo turno. Então, não é uma novidade para o eleitor de São Paulo decidir na última hora e algumas mudanças que acontecem em dois, três dias. Dentro desse contexto que a chegada é mais importante, esses movimentos de chegada, existe uma curva que favorece o Pablo Marçal, que é uma curva positiva de crescimento nos últimos dias e me parece que não chegou ainda ao seu teto. Então, não seria surpresa para mim se o Pablo Marçal continuasse oscilando positivamente até domingo, visto que ele está produzindo fatos políticos um atrás do outro até domingo nas redes sociais. Existe também uma pequena oscilação positiva do Guilherme Boulos e amanhã isso deve se intensificar com a presença do presidente Lula e uma grande mobilização de militância, como você mencionou. Entre esses três candidatos, o que está em situação mais delicada é o prefeito Ricardo Nunes, porque ele esteve na liderança da campanha durante um bom tempo, durante quase 40 dias, sobretudo com o tempo de televisão dele que era muito maior que o dos adversários e com a capacidade de mostrar as realizações da prefeitura e chegou na reta final, ele tem uma estabilização com um viés de uma oscilação negativa muito significativa. Essa oscilação negativa e esse movimento de estabilidade na reta final mostra que tem alguma dificuldade de produzir um fato novo para essa chegada. Então, eu diria que chegamos à véspera do primeiro turno com algum favoritismo para Pablo Marçal e Guilherme Boulos. Só não dá para a gente cravar que esses dois vão ao segundo turno, porque como você mencionou, Caio, a prefeitura e a coalizão de partidos que sustenta a candidatura de Ricardo Nunes é bastante poderosa no corpo a corpo, na chegada e sempre pode aparecer uma declaração mais, vamos dizer assim, mais apaixonada de declaração de voto, por exemplo, de Bolsonaro na véspera, Ricardo Nunes, hoje teve uma fala um pouco ali mais, um pouco menos comedida, eu diria, pela primeira vez ele arriscou ali a pedir um voto útil no Ricardo Nunes numa live, de repente ele pode fazer um outro movimento de véspera para evitar que o seu eleitorado mais raiz ali caminhe com Pablo Marçal. Então, o quadro é esse, existe um favoritismo, ainda que leve, porque nós temos um empate triplo, para Pablo Marçal e Guilherme Boulos. O prefeito vai tentar se mexer na véspera para produzir algum fato político que equilibre essas forças para o domingo. Eu também apostaria, eu estou lendo as pesquisas com uma tendência de Marçal e Boulos também, isso pode mudar, claro, mas é a minha aposta, queria te ouvir, Cristiano. O que pode eventualmente ainda alimentar alguma esperança aí de última hora para o Ricardo Nunes, é justamente um percentual expressivo do eleitor que diz que vai decidir efetivamente na hora da votação. E aí, pode aparecer no momento algum tipo de reflexão do eleitor pensar no segundo turno, quem é que tem mais chance de derrotar o meu oponente em um eventual segundo turno. E aí, como o Ricardo Nunes acaba ganhando tanto de Boulos quanto do Marçal, eventualmente isso pode acabar, de certa forma, favorecendo o Pablo Marçal. Agora, concordo que nessa reta final está muito, o viés é de alta do Marçal e a gente pode ter sim esse segundo turno, né, Boulos e Marçal. O grande desafio para o Marçal no segundo turno é o índice de rejeição. A gente nunca viu ninguém sendo eleito com índice de rejeição superior a 50%, é o que o Marçal tem. E aí, eu acho que ele deposita também uma esperança muito forte no segundo turno, porque hoje ele tem zero de tempo de televisão. E apanha, né? E ele apanha muito, muita gente fazendo campanha contra o Marçal. No segundo turno, com mais tempo de televisão, eventualmente ele pode, se calibrar bem o discurso e se modular bem ali a mensagem, pode eventualmente diminuir esse índice de rejeição. Mas é o desafio maior dele para o segundo turno, é justamente essa questão do índice de rejeição. Sim. Ô, Thaís, e a Tabata? A Tabata, ela, eu tenho a impressão, falando com gente da campanha dela, que ela fazendo dois dígitos já considera beleza, né? Ela, na pesquisa, acho que de ontem, da Atafora, estava dando com 11. 11, né? Me parece uma política em construção para cargos majoritários, não é isso? É, e é isso que esperam os apoiadores dela, né? Os apoiadores, essa elite intelectualizada de São Paulo, que inclui empresários, inclui acadêmicos, advogados, tem de tudo um pouco nessa lista. Aliás, ontem até, ontem ou hoje saiu mais um manifesto de apoio a ela com economistas, com gente, com acadêmicos, todo mundo assinando. Acho que é isso que esperam dela. É interessante acompanhar esse apoio recente dessa mesma elite em candidatas mulheres. Marina Silva foi uma delas lá, já ainda em 2018. Depois, ela não conseguiu se voltar como uma candidata forte para nada. Depois foi a vez de Simone Tebet em 2022. Simone Tebet não parece hoje uma candidata viável para se transformar num nome de apoio de peso para uma eleição majoritária. E agora é a Tabata com o detalhe de que ela tem apenas 30 anos. E ela foi formada como política, inclusive com o apoio da elite paulistana, né? Ela fez o Renova para virar deputada. Ela sempre teve, ela sempre andou muito bem nessa elite paulistana mais intelectualizada. Vamos dizer assim. Então, o que se espera dela é que ela continue se fortalecendo para se viabilizar para cargos cada vez melhores. Quer dizer, se ela vencesse em São Paulo, o que nunca ninguém esperou, seria uma experiência e tanto para uma mulher de apenas 30 anos chegar nessa condição. Mas ela vai se preparando e vai se fortalecendo. É o que esperam dela, que ela siga forte, saia fortalecida dessa campanha. É se ela bater os dois dígitos, sim, né? Ao contrário do Datena, né? Que isso tende a ser um grande fiasco, né? Com esses 3%... Agora eu ponto que a eleição majoritária para a Tabata em 2026, apenas de governador. Porque para a Presidente da República e Senado, você precisa ter 35 anos. Então, para a governadora... Mas o que já seria muito bom. Já pensou? Ela chegar competitiva para disputar o governo de São Paulo, acho que é o próximo passo. Sim. Daniel, você quer falar ou eu posso te perguntar? Não, mas do que isso, né? A Thais mencionou que ela é uma deputada de 30 anos de idade. Ela é uma deputada apenas no segundo mandato. Então, com uma carreira política que espera-se longa pela frente, ela tem a possibilidade de se tornar uma ministeriável mais adiante, não importa de qual governo, de partir para um cargo... Para a disputa de um cargo mais elevante. Acho que a grande eleição da Tabata não era tentar chegar à Prefeitura de São Paulo de fato. Era conseguir quebrar um pouco ali os próprios limites e a própria bolha na qual ela estava inserida. Nisso ela foi bem sucedida. No caso dos três ali que disputam palmo a palmo as duas colocações para o segundo turno, eu percebo que Boulos e Nunes têm uma nítida preferência de enfrentar, não entre eles, o segundo turno, mas de ter Pablo Marçal no segundo turno, porque ele tem um altíssimo nível de rejeição. Mas, ao mesmo tempo, percebo nas campanhas entre os aliados esse temor. Como será o Pablo Marçal com igualdade de tempo na televisão, podendo falar mais nos debates e ele já se demonstrou, não vamos nem julgar como ele tem se desempenhado, mas ele já se demonstrou uma figura relevante nos debates, que vira notícia nos debates. Então, percebo um pouco esse temor. E, ao mesmo tempo, se o ponto de partida de Boulos e de Nunes, passando para o segundo turno contra Marçal, é favorável, porque eles enfrentariam um candidato com rejeição muito maior, o fiasco também de perder um segundo turno para Marçal é muito maior. Boulos perder um segundo turno para Marçal é um golpe na esquerda. Nunes perder o segundo turno para Marçal é um golpe ali para o próprio MDB e para Tarcísio de Freitas. Então, é uma situação de altíssimo risco para todo mundo que está envolvido. Bom, senhores, eu preciso me despedir de vocês, que nós vamos avançar, porque há uma guerra ocorrendo, ou várias guerras, mas especificamente uma que a gente vai continuar tratando. Eu quero me despedir formalmente aqui do Cristiano Noronha e de todo mundo, mas vamos lá acreditar. O Cristiano Noronha é cientista político e vice-presidente da Arcoadvice. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Vai trabalhar no fim de semana ou não? Vou. Vai, nós também. Sem hora para sair, só hora para chegar. Nós também. E o jornalista e analista político, Fábio Zambelli, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Obrigado, Zambelli. Muito obrigado. Boa noite. Daniel Ritner, nos vemos amanhã. Thaís, bom final de semana. Bom, gente, aqui, na volta, vamos mudar completamente de assunto e vamos falar da guerra no Oriente Médio. Até já. Tchau. 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 Tchau, tchau.